Os que estão aqui, então, sejam muito bem-vindos, é uma honra recebê-los. Por ser uma atividade institucional da Assembleia, eu tenho que fazer a abertura formal, que é uma audiência, para que nós possamos fazer a entrega da homenagem a vocês, tá bem? Então, eu vou fazer a abertura, nós vamos compor a mesa, vamos prestar a homenagem a vocês e depois passar a palavra àqueles que desejarem falar, tá bem? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. A número regimental declara aberta a 45ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber e votar proposições da comissão e a proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com a professora de matemática Tamires Maria Brito Silva e com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2 da Escola Estadual Monsenhor João Batista da Silveira, localizada no município de Três Pontas, pela participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, realizada na Tailândia. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a compor a mesa aqui conosco. Rosiane Aparecida Domingues Brito, diretora da Escola Estadual Monsenhor João Batista da Silveira. Seja bem-vinda. Tamires Maria Brito Silva, professora da Escola Estadual Monsenhor João Batista da Silveira. Bem-vinda. Júlia de Oliveira Silva, aluna da Escola Estadual Monsenhor João Batista da Silveira. Obrigada. Obrigada. Pode ficar à vontade. Chamei a Júlia. Vamos também convidar para compor a mesa o aluno da escola, Pedro Oliveira Cardoso. Convidar a minha xará, também aluna, Beatriz Navistana. João Paulo de Jesus Lopes, também aluno da escola. Jônatas Marcelino Rodrigues, aluno da escola. Vou cumprimentar todo mundo agora. Aqui a gente tem que chamar e levantar para cumprimentar. Eu parei no João Paulo. Agora é o Jônatas? Então, o Marco Túlio Teixeira, também aluno da escola. Mariana Navistana, aluna da escola, também. Milena Barros da Silva. Isadora Alexandre Miranda. E Jéssica Souza, todas alunas da escola. Muito bom. Eu não sei que nós temos que dividir parte da sala. Aqui a gente tem que ir. 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 Obrigada. Bem, então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Estão aqui conosco pais e mães? Sim? Professores também? Também. Então, sejam bem-vindas. A Assembleia Legislativa tem 22 comissões permanentes e a Comissão de Educação é uma dessas comissões. Nós estamos na última semana de trabalho legislativo. A escola encerrou o ano letivo no último dia 13. E aqui na comissão são cinco membros. São cinco membros titulares e cinco suplentes. Nós buscamos, ao longo deste ano, dividir os nossos trabalhos na fiscalização do governo do Estado, que é o papel da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo. Discutir os problemas, as coisas que precisavam ser discutidas e precisavam de soluções ou encaminhamentos. visitar escolas. Estamos com um volume importante de saídas da comissão para conhecer a realidade das escolas. Mas, além de tudo isso, era fundamental que nós pudéssemos dizer à sociedade mineira tudo de importante que está e que tem acontecido na escola pública. A escola pública é um lugar de excelentes profissionais, professoras, auxiliares de serviço, na gestão da escola, através da diretora e da vice, especialista, dos nossos assistentes técnicos, e que tem resultados importantes. Porque, se nós pegarmos o jornal de hoje, nós vamos classificar as notícias, a maior parte das notícias, nós vamos identificar notícias negativas. E, se nós fizermos uma pesquisa, fica um mês pegando o jornal todos os dias, quantas matérias positivas sobre a escola pública nós vamos encontrar? Nós encontramos muito poucas. E nós precisamos falar mais da escola pública, da sua importância, da sua necessidade, e de tudo de importante que ela faz. Porque é o trabalho de uma escola estadual que possibilitou uma classificação para uma Olimpíada Internacional lá do outro lado do mundo. Então, as pessoas precisam saber disso. Por isso, eu tive tantas iniciativas de congratular, que é uma forma da Assembleia homenagear, trazer as escolas para que nós possamos contar à sociedade mineira e dizer, olha, essa escola, como ela tem feito um bom trabalho, olha como as professoras têm feito um bom trabalho, e o reconhecimento aos nossos estudantes. Então, esse é o nosso objetivo aqui nessa audiência de convidados. Não vou, sem mais delongas, porque a importância desse momento é exatamente prestarmos a nossa homenagem, e me permitam, então, começar homenageando a escola. Porque a escola, como eu disse, ela é muito importante e merece ser reconhecida por todos nós. E é esse o nosso papel, então, como Assembleia Legislativa. Eu vou entregar o diploma, que é assinado pelo presidente da Casa Agostinho Patrus, e o primeiro secretário, Tadeu Martins Leitos. Vou ler para vocês. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Rosiane Aparecida Domingues Brito pela participação da Escola Estadual Monsenhor João Batista da Silveira na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2019. Então, parabéns, diretora, parabéns à nossa escola. Continuando, agora nós vamos homenagear a professora. Exatamente pelo seu trabalho, professora de matemática, estava confirmando aqui, mas só poderia ser, na Olimpíada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho 23 anos de magistério. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa profissão. E, exatamente por essa importância da nossa profissão, a gente precisa sempre dizer do quão importante ela é até que a gente tenha o reconhecimento da sociedade. Então, receba com muita admiração a homenagem da Assembleia Legislativa, que tem o mesmo conteúdo, assinado pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, o primeiro secretário, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Congratula-se com Tamires Maria Brito Silva por sua participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Parabéns, professora. A gente tem uma foto. Depois eu vou falar para vocês onde essas fotos ficam. Fica um álbum com todas as fotos do site da Assembleia, um cartão de felicidades para 2020 para nós. Depois, todas as fotos ficam num álbum no site da Assembleia Legislativa. A gente manda o link, fica lá o trabalho bem bacana. Bom, então, agora nós vamos fazer, na sequência, a homenagem às nossas alunas e aos nossos alunos. Vou entregar para cada um, a gente tira a foto e depois a gente faz uma foto coletiva e quem quiser depois fazer uso da palavra, está bem? Eu vou ter que fazer uma chamada coletiva, porque eu não sou a professora da turma, então não deu tempo de eu gravar o nome de todos os alunos e alunas. Vocês vão me perdoar, não é? No primeiro dia de aula, a gente não grava de todo mundo. Precisa ir uma semana para a gente começar a gravar. Cadê a Júlia? Júlia, então, você vai receber a homenagem da Assembleia Legislativa pela sua participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Parabéns. E um cartão de Feliz Natal, aí o cartão é meu. Obrigada. Cadê o Pedro? Pedro, receba da Assembleia Legislativa o nosso reconhecimento pela sua participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Parabéns. Beatriz, também vai receber o nosso reconhecimento, e a nossa homenagem pela participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Cadê a minha xará? Vamos agora homenagear o aluno João Paulo, também pela sua participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Cadê o João Paulo? Agora vamos homenagear o Jônatas Marcelino pela sua participação na Olimpíada também. Cadê o Jônatas? Marco Túlio. Cadê o Marco Túlio? Também receba a homenagem da Assembleia Legislativa pela sua participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Parabéns. Mariana, também venha receber a sua homenagem pela sua participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Mariana, também venha receber a sua participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Mariana, também venha receber a sua participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Agora, para a Milena Barros da Silva, homenagem da Assembleia Legislativa pela sua participação também na Olimpíada. Nós é que agradecemos. Ela falou aqui, obrigada, mas acho que nós é que agradecemos essa excelência de alunos, direção e professores da sociedade mineira que têm que agradecer sempre. Cadê a Isadora Alexandre? Também para receber o reconhecimento da Assembleia pela sua participação na Olimpíada. E também a Jéssica Souza, homenagem da Assembleia Legislativa, pela sua participação na Olimpíada Internacional Matemáticas Sem Fronteiras. Antes de nós ouvirmos as considerações, eu queria convidar para que nós pudéssemos todos fazermos uma foto coletiva, todo mundo que recebeu a homenagem, com a placa de congratulações para a gente fazer um registro coletivo, para a escola, para vocês. Depois nós vamos fazer um registro coletivo com vocês também. Está bem? Cabe, dá uma apertadinha que cabe aqui, ó. Aqui nós vamos por rascadeiras para trás que cabe. Todo mundo. Está certinho? Todo mundo? Corpo todo mundo? Todo mundo. Agora, eu queria passar a palavra para a diretora da escola, para que ela possa fazer as suas considerações nesse momento que nós estamos congratulando com a escola, com o trabalho desenvolvido e com os alunos e alunas da escola. Seja bem-vinda. Podemos sentar? Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Beatriz, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela atenção, pela consideração, dizer que nós desenvolvemos lá na escola Monsenhor Silveira um trabalho sério, voltado para o desenvolvimento real dos alunos. E contar um pouquinho da nossa história, porque, quando nós recebemos o convite para participar das Olimpíadas, foi uma alegria e já uma preocupação pelo fato de dinheiro, porque é um custo alto. Então, nós saímos e procuramos os públicos e tudo, e nós, graças a Deus, encontramos na população de Três Pontas uma ajuda muito boa. Então, eu gostaria de pedir para você e para os seus colegas deputados que, de alguma forma, previsionassem essa possibilidade de ajuda a escolas que desenvolvessem, que demonstrassem um desempenho para participar desse tipo de Olimpíada, desse tipo de evento. Porque a escola pública precisa disso. A escola pública, hoje, está esquecida, de uma certa forma, pela população, e falar que a escola pública não tem um ensino de qualidade. é mentira, tem sim. Tem sim, e basta nós fazermos valer a nossa força de trabalho, a nossa vontade de querer fazer algo de bom para os nossos alunos e pela educação do país como um todo. Então, eu te faço esse pedido. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Pedido anotado. Vamos. Esse ano, quando os primeiros alunos, professores de escolas, nos procuraram, nós buscamos, junto ao governo do Estado, que pudesse fazer esse incentivo, que era a forma imediata que nós tínhamos. Como a gente não tem disponibilidade orçamentária para isso, nós buscamos, junto à secretaria, que pudesse fazer esse incentivo. Porque, quando a escola pública dá certo, dá certo para toda a sociedade. Então, é uma política pública importante ter os nossos meninos nos representando em outros países, em outros estados. Mas está anotado aqui, no que depender da gente, nós vamos ver o procedimento legislativo para assegurar isso a partir de agora. Está bem? Agradeço muito. A dívida está toda paga? Sim. Essa é uma pergunta importante. É uma pergunta importante. Quando eu fui apresentar o requerimento, eu fiz contato também, para ver como estava, porque algumas escolas a gente tentou ajudar mesmo, porque é uma oportunidade única. E, realmente, o valor foi muito grande, em torno de R$ 130 mil. O valor total do custo de todos os alunos, eu como diretora e a Tamires como professora. mas está tudo pago, tudo certinho. Graças a Deus. Muito bem. Eu consulto qual estudante vai falar. Olhei para o lugar certo, eu estudei qual e eu. Muito bem. Com você a palavra. Senhora deputada, pais, convidados, boa tarde. Eu venho, em nome de todos os alunos, fazer alguns agradecimentos. Eu queria agradecer, primeiramente, a Deus, por ter nos ajudado durante a viagem, para que tudo ocorresse bem. Agradecer aos pais, por sempre incentivarem seus filhos, principalmente meus pais, que sempre me incentivam nos estudos. A Escola Estadual, Mons. João Batista da Silveira, em especial a Rosiane e a Tamires, que nos acompanharam durante a viagem. Agradecer a todos os envolvidos, que nos ajudaram, de alguma forma, a realizar esse nosso sonho. E, por fim, agradecer à deputada Beatriz Serqueira, por nos convidar aqui, para essa Assembleia Legislativa, para a gente receber essa moção de aplausos, que são ações como essas que nos motivam a sempre estudar. A vocês todos, nosso muito obrigado. Muito obrigada. Mais algum estudante? Quer fazer uso da palavra? Algum mais estudante? Não? Algum pai ou mãe gostaria? Não? Estamos todos contemplados na fala da diretora, do estudante? Sim? Isso quer dizer que eu posso encerrar, então? É isso? É isso. A atividade é para prestar homenagem à escola. Alguém mais? Não? Eu só preciso que a senhora fale ao microfone, porque é uma atividade... A Assembleia ficou melhor hoje, com a presença de vocês aqui. Porque, para mim, é o que faz sentido. Sabe, gente? Cada um vê sentido em uma atuação, em uma atuação parlamentar. Para mim, faz sentido quando valorizamos a escola pública, porque eu sou professora de 23 anos de escola pública. Então, eu sei o quão importante nós somos. E nós é que temos que falar da nossa importância. Então, por isso, eu busquei ao longo desse ano... Por exemplo, a gente não se conhecia. Não tinha essa necessidade. A importância é... Olha, é uma escola, tem esse desempenho, tem a diretora, tem a professora, tem os meninos, tem que vir para cá. Aqui é um lugar que a gente tem que promover esse reconhecimento. Então, agradeço muito a possibilidade, inclusive de tantos pais estarem conosco. Isso, para a gente, também é muito gratificante. Você ter agendas positivas. Eu chamo de agenda positiva, porque você faz uma tragédia, um problema, em cinco segundos está em todos os grupos do WhatsApp. Agora, as boas notícias, parece que a gente não tem muita disposição da mesma forma, não é? Percebam. E a gente tem que fazer esse movimento de dizer das coisas boas que acontecem. Por isso, é esse o nosso esforço. Eu vou, então, encerrar, porque precisa da formalidade do encerramento, mas, na sequência, eu já vou convidar vocês, todos que estão aqui, que vieram, para que vocês venham até aqui a mesa, ou aqui na parte de baixo, para que nós façamos uma foto coletiva das famílias, das professoras, com os nossos homenageados e homenageadas. Posso fechar? Está bem, então, vamos lá. Eu sou acostumada com audiências que as pessoas falam, e por isso que estou assim, alguém quer falar? Mais alguém? Por favor. Importante que seja no microfone para ficar registrada. Está bem. Boa tarde. Meu nome é Gislene, eu sou mãe da Isadora, que deve estar com vergonha, porque agora eu vim aqui na frente. Mas o que eu queria falar é porque eu acho que todo mundo gostaria, e, às vezes, a gente não tem oportunidade, a gente vai falar isso agora. Eu sou do bairro da escola Monsenhor Silveira, e eu estudei em uma escola próxima, que foi o Tancredo. E muita gente sempre falou que a gente, desde a minha geração, não ia dar em nada, que a gente estudava para quê? Para ser empregada doméstica? Ou, no máximo, que seria quando conseguisse um emprego. E, quando a minha filha foi sair de uma escola do centro, que também era pública, mas o pessoal considerava melhor, e aí falou, vamos colocá-la na escola do bairro, mais próxima de casa, todo mundo começou a falar, não adianta, a escola do bairro não é boa, tem que tentar uma bolsa numa escola particular, porque, senão, depois ela não vai conseguir fazer uma faculdade. eu sou a primeira geração da minha família com curso superior, que também entrei depois de 30 anos de idade, tendo formado pelo Enem, através de ações afirmativas, parei de estudar com 14 anos, para trabalhar como doméstica. E eu sei que a minha filha, com os incentivos que existem hoje em dia, da escola, porque é muito incentivo de governo mesmo, a gente não tem, porque a educação luta todo dia para conseguir. Eu sei que ela não vai precisar passar por tudo que eu passei para conseguir chegar no ensino superior. Mas, muitas das vezes, dentro da própria sala de aula, a gente não via todo esse incentivo, porque ninguém acreditava na gente. E, quando um dia eu cheguei para ir em uma reunião, ano passado, que aí a regente era a professora Tamires, e a minha filha falou assim, mãe, eu descobri que matemática é fácil, que matemática não é difícil de aprender, e eu amo a professora Tamires, você tem que conhecê-la, porque meu horário de trabalho nem sempre dava para ir na reunião, e ela me pediu para ir na reunião para conhecer a professora Tamires. A Rose não era diretora ainda, ela pegou a direção, ela não falou dela, mas eu senti a obrigação de falar, ela pegou a direção já com essa bomba nas mãos, uma bomba boa, que era de ir para o outro lado do mundo, e sem nenhum incentivo, e todo mundo abraçou, mas eu acho que, dependendo da pessoa, nem ia contar para a gente que teria essa possibilidade, para alimentar um sonho que seria impossível. E isso aconteceu justamente numa época em que o governo estava fazendo todos os ataques contra a educação, todos os cortes contra a educação, e hoje eu vi um protesto ali fora, e eu quero me colocar aqui, eu, minha pessoa, não de todo mundo, que cada um tem a sua ideologia, mas eu, como pessoa, quero me colocar a favor das pessoas que estão ali protestando, já fui lá, até tirei uma foto, sempre a favor da educação, ainda falei, pode ser no Facebook, não vim militar, mas acabei militando. Então, os ataques que a escola pública tem sofrido não condiz com a realidade, porque esses meninos não faziam curso de inglês, não fizeram curso particular, não fizeram cursinho extra, eles estudam na escola, no horário da escola, fazem a lição de casa, têm orgulho de seus professores, foram do outro lado do mundo e trouxeram a medalha de bronze. Então, isso, eu acho que é um conjunto, e que a gente realmente, gente, quando a gente vê falar que está tendo uma ação, que está tendo uma greve, quando a escola falar que está de greve, não é preguiça, não é que o professor não quer trabalhar, é porque eles estão sendo massacrados e, ainda assim, estão conseguindo fazer esse resultado. Parabéns. Como nós poderíamos ficar sem a sua fala, Gislene? Obrigada. De fato, os trabalhadores de educação estavam na parte externa da Assembleia, hoje o governador do Estado estava aqui para receber um relatório do presidente da casa, que é um processo de fiscalização que a gente faz a cada quatro meses. E aí ele recebe esse relatório. De fato, os professores cobrando a questão do piso salarial e do pagamento do 13º. E é muito importante. É muito importante o direito de cobrar os seus direitos, que era o que os meus colegas de profissão estavam fazendo aqui hoje até agora há pouco. Muito obrigada. Muito obrigada a cada um que fez essa audiência uma audiência muito melhor do que poderia ser. Posso dizer alguma consideração? Faz alguma consideração? Posso? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, às nove horas da manhã. Com a finalidade, essa é a semana do reconhecimento. Porque amanhã a gente vai entregar o voto de congratulações com alunos da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, localizada no município de Divinópolis, bem como com os professores orientadores, pela conquista do primeiro lugar da Mostra Técnica de Projetos, realizada em Lima, no Peru, com a apresentação do projeto Irrigação Automática e Eficaz sobre a Irrigação Sustentável na Agricultura. É exatamente isso que eu disse. Tanto quanto eu puder, nós traremos a este espaço professoras, alunos e alunas, escolas públicas que fazem o melhor. O melhor. Se não tem ninguém falando sobre isso, a gente vai falar sobre isso sempre. Pelo menos é o meu compromisso como professora neste momento deputada estadual. Determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Agora, eu queria convidá-los para que vocês venham para a gente...